De acordo com o Código Tributário de Porto Alegre, é correto afirmar que S, créditos vencidos da Fazenda Municipal, inscritos na dívida ativa ou não, ficarão sujeitos à incidência de juros de mora, tomando-se como base a taxa média de captação de recursos do Governo Federal por meio dos títulos da dívida. Mobiliária Federal Interna, percentual fixado pela taxa referencial do sistema especial de liquidação e custódia, Selic, divulgado pelo Banco Central do Brasil, acumulado mensalmente, ou outro que o venha a substituir. Em nenhuma hipótese, esses juros de mora poderão ser inferiores a 1% ao mês. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 69 aos créditos vencidos da Fazenda Municipal, inscritos na dívida ativa ou não, ficarão sujeitos à incidência de juros de mora, tomando-se como base a taxa média de captação de recursos do Governo Federal por meio dos títulos da dívida mobiliária federal interna, percentual fixado pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, Selic, divulgado pelo Banco Central do Brasil, acumulado mensalmente, ou outro que o venha a substituir. Parágrafo terceiro. Em nenhuma hipótese, os juros de mora previstos no caput deste artigo poderão ser inferiores a 1% ao mês.